Bora lá? Eu comprei umas gengibre daquelas gigantes, né, aquelas grandonas, e olha com cada broto bonito que elas estão. Então bora lá fazer umas mudas. Eu já plantei direto no chão, como tá esse tempo que chove, depois que não chove, aí não foi a frente não. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou plantar minhas gengibre em vaso, olha aqui, cada broto mais lindo. Então eu peguei uns vasinhos, que eu já deixo assim preparado, curtindo a terra, né, a terra fica curtindo, aí eu dou mais uma mexida de maneira assim, ó. Nossa, a terra tá até morna, essas folhinhas aqui que elas se decompõem. Aqui eu vou colocá-los assim. A hora que ela crescer mais, eu vou passar ela para o chão, mas por enquanto eu vou deixá-las aqui nos vasinhos. Olha aqui, meus vasinhos tem até cera lá dentro, as folhinhas aqui, deixa eu pôr aqui, que depois eu põe dentro dos vasinhos, que é muito bom pra... Aqui eu vou ter que pôr um pouquinho mais de terra. Aqui eu vou ter que pôr um pouquinho mais de terra assim, agora eu vou misturar mais um pouco. Deixa eu pôr essa... Deixa eu pôr essa pequenininha aqui, ó. Vou pôr um pouquinho mais de terra nela. Depois a gente joga a água, e na hora que elas estiverem maiorzinhas, eu passo... Olha aqui, aqui nasce até pé de urcum. A terra que tá bem curtida, tem adubo por dentro, esterco de gado. Vou pôr assim, bem profundo. E bora lá plantar ela. Vou colocar mais um pouquinho de... Depois leva meio no sombreado, até elas se adaptarem à terra aqui, né? Aí... Aí a gente passa. Isso aqui é uma terra misturada com aquela terra... De... De... Comprada. E... Muito boa. Isso aqui é uma terra com areia, ó. Não vem qual vai dar melhor. Vamos lá fazer todos os meus vasinhos. A hora que ela estiver maiorzinha, a gente leva pro chão. Como eu gosto de gengibre, então... Vamos parar lá plantar, né? Todos os pezinhos. Quem quiser deixar em vaso, deixa. Aí, quando ela crescer, é só ir arrancando as batatinhas. Esse aqui eu vou quebrar aqui um pedaço. Esse aqui eu vou quebrar um pedaço aqui. Ó. Aí deixa no sombreado, todo de água. Não pode encharcar muito. E daí ela vai ficar linda e maravilhosa. Põe umas folhinhas assim, ó. Coloca umas folhinhas. Depois, em todas elas, ó. Pra manter a umidade do vasinho. E... Vai ficar lindo e maravilhoso. Ó. Ó. Bom, agora a gente joga uma aguinha assim, ó. Pra umedecer toda a terra. E leve abaixo de um sombreado. Quando vê que tá seco, dá aguadinha. Não pode encharcar demais, não. Senão também morre, né? Ó. Espero que vocês gostem. E quando ela estiver maiorzinha, eu mostro pra vocês. Beijo a todos. Compartilhe. Tchau. Tchau.